Uba, uba, tropa do escuba, bota a cara vai ouvir Bando é tunelada, mandado vai cair Não vai se camuflar o canque na minha bag Desce gelo pra brindar Conduta de sempre, subtraindo quem não soma Quem não pode errar é a gente pique bomba Sendo uma bomba de Colômbia Afrontoso, vitorioso Movimentando as nota no porte rigoroso Sagacidade nesse trajeto perigoso Eu sigo na trilha, sou nora do ouro Corro pra ter milhões na conta Sonho de qualquer pobre louco Uma pilha de dinheiro Andar com os pacotes no bolso Meus faixa com a mira alinhada As estrelas alinhadas Nada pode parar Rapidara, jóia rara Nada pode parar Equipe, equipe Movimentando a cidade Queimando o rachixe Foguetando as veldades Não vou parar na blitz No estilo mandrake Equipe, equipe Movimentando a cidade Queimando o rachixe Ah, trabalhando forte pra deixar meu bolso gordo Igualzinho o olho desse, muito invejoso Vou na fé e também vou armado Tá ligado, aliado Não posso contar com a sorte Uma na agulha e o resto no pente Cloca e protege E noi no corre das vezes Empilhando nota, empilhando notas E os quebrada da quebra é novo Mas já são empresários Tem seu próprio negócio Tão vendendo mais que o Pablo Manda descer Que noi ganha no giro O parceiro lá tá caído Noi fortalece o outro Postura não muda por nada Ser de onde eu vim é love quebrada Lá não pode dar mancada Enciro a melase, der a macaro Tem os pitbull por mim E os inimigo vira a lata Quem me protege tá sempre acordado Sigo o invicto sem deixar falhar Oba, oba, tropa do escopar Bota a cara, vai ouvir Um bando é tonelada, mandado vai cair Não vai se camuflar Não vai se camuflar Pode gritar Oba, oba Oba, oba Tropa do escopar Oba, oba Tropa do escopar Bota a cara, vai ouvir Um bando é tonelada, mandado vai cair Não vai se camuflar O canque na minha bag Desce gelo pra brindar Na conduta de sempre Subtraindo quem não soma Quem não pode errar É a gente pique Oba, oba Tropa do escopar Bota a cara, vai ouvir Um bando é tonelada, mandado vai cair Não vai se camuflar O canque na minha bag Desce gelo pra brindar Na conduta de sempre Subtraindo quem não soma Quem não pode errar É a gente pique bomba Pique, pique, pique bomba Bomba, 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 bomba, bomba Bomba, bomba, bomba